E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Firetour. Hoje veio começar uma gameplay de Free Fire Duel, não arranqueada, junto com meu pai. Isso aí, vamos ver o que vai dar essa jogatina aqui. Aproveitando e me convidando. Ah, vamos jogar, pai. Tá, vamos jogar então. Vamos gravar, vamos botar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. O Arthur vai me carregar e eu vou só assistir. Provavelmente vou morrer e vou ficar assistindo aqui. Então não esquece de deixar o likezinho no vídeo muito pra tentar dar aquela força aí. Bora pra vinheta. Agora eu marquei lá no cimetério pra gente cair. Lá em Grave do Arte. Tá, quando tu pular eu vou de atrás. Eu tô pronto pra te seguir aqui, meu bonequinho tá configurado, ó, pra te seguir. Assim que tu pular eu só vou de atrás. Enquanto isso, pessoal, eu vou aqui, ó, galinha de café. Já pulou? Não vai pular? Isso, pulei. E... pulei. Beleza. Eu vou aqui atrás, olha tudo. Olha a minha skin, pessoal. Cabeça de abóbora, um cara de mal com faca na cabeça, um casaquinho do Coringa, um calça bacana, mochila de perna, tem o tênis combinando com a máscara de abóbora e o skate branquinho. Agora vamos cair ali no Graveyard. Tentar se manter vivo o máximo possível, né? Não tô vendo se tá caindo muita gente por aqui. Se caiu, bom, se caiu já tão no chão. Então vamos tentar catar bastante coisa aqui no cemitério, Graveyard. Que susto, eu achei que tu já tinha achado alguém. Eu achei boca de arma. Achei um kit aqui. Uma coronha nível 2. Eu tô achando um monte de equipamento pra arma, só não tem as armas. Pegou a coronha pra ti? Aham, tu quer? Quero. Tá, depois vem aqui, tem um monte de kit médico aqui. Pera aí, só deixa eu catar aqui esses bagulho aqui. Ah, tem mais um kit ali, ó. Tem três kits, quer pegar esse aqui? O quê? Tem kit médico, eu já tenho três. Eu já tô... Ah, eu tenho... É coronha que tu quer, né? Ó, larguei. E tem uma mina também, se tu quiser. Eu não gosto de usar. Isso aqui é estoque. É o quê? É coronha. Tava escrito coronha. Tá, eu tô com uma 12 aqui, tu quer? Eu gosto de arma de longe. Eu já tô... Eu não preciso de longe. Eu tenho um silenciador, se tu quiser também. Silenciador? É. Quero. Tá, eu tô aqui, ó. Entendi. Aqui tem arma de longe. Aonde que tu tá? Deixa eu ver, tá. E já tem um silenciador pra mim, filha. Ah, pera aí, agora eu vou ter que pegar ele de novo. Tá. Vamos ver onde é que eu tô. Aqui tá a mina que tu não quis. Aqui é uma mochila 1, impressão minha. Aí, mochila 1. Agora sim. Tem munição de HG, tu quer? Não. Me adianta? Bom, também não me adianta, mas eu peguei igual. Cadê tu? Você tá ficando longe aí, não tô te achando, pô. Ah, tá aí atrás da... Da crypt. HG é bala de pistola, não consigo. Que arma de longe. Essa HAK? Deixa eu... Deixa eu largar. Não, tu pegou bala de pistola. Larga bala de pistola. O que que é bala de pistola? HG. HG? Ah, tá. Tá, larguei. Nossa, tu pegou muita bala de pistola. É dado, né? Daí eu pego. Deixa eu ver como é que funcionam esses bagulhos aqui. Você... Boca de arma, eu posso botar em alguma coisa? Sim. Deixa eu ver. Eu boto aqui. Boca de arma. Ah, tá. E isso aqui é pra cá? Ah, é aqui. Beleza. HAK é essa aqui que eu tô. Eu tenho só 30 balas dela. Cadê o tubo aí? Tá dentro da casa? Tá dentro da casa. Tá, a gente tá entre os 35 já, tá bom? Tô morrendo. Ainda não cruzando com ninguém? Pelo que arrombar não vai sem saber. Ah, eu peguei uma mochila 3. É. Ó, tem mais um kit médico pra cá, ó. Tem uma mochila 3, acho que é mochila 3 lá de fora da casa aqui, de onde a gente tá. Pode pegar. Ó, aumentou minha capacidade aqui de... De bala, mas eu não tenho bala. É, eu tô... Eu tô com a mochila 3. Lá na frente da escada, lá. Sabe, aqui nos pinelos. É, mochila 2. É 2? Ah, achei que era 3. Bom, eu tô com uma 3 aqui. Vamos colher. A gente tá longe da zona, hein? Ah, aqui tem laçador. Ah, tá. Então, tá. Depois vamos se organizar, porque eu não quero morrer pra zona. Se é pra morrer, eu prefiro morrer pra outro personagem. Pra ficar mais legal. Pessoal que tá assistindo ainda, esquece o likezinho, o tapa no dedão. Ou se quiser dar dislike, fica à vontade também. E o pling. É, o pluk. Eu já nei... Eu nei... SMG, o munição de SMG é bom? Do... Deixa eu voltar. Ah, agora eu já peguei. É. Ah, tem um monte de... Não, 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 não. Troca a tua... A carro por essa aí. Mas é... Como assim? Por essa arma. Ah, N94? Ah, meu Deus. Pera aí. Não, sai disso. Mas a carro tá cheia de coisa. Sai disso. Tira daí. Tá. Só troca. Sim? Sim. Não. Deixa eu ver. Ah, daí ele pega todos os bagulhos já? Ah, beleza. Essas manhas aqui que eu ainda não tenho, tá? Falta 30 segundos. Vamos vazar daqui antes que dê ruim. Não, a zona vem bem devagar. Tem certeza? Sim. Ó, já foi metade das pessoas já morreu, hein? A gente já tá entre as 26. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do lado de fora da casa. A vantagem de sair sozinho... Ah, tu tomou dano? Ah, eu tô me dançado. Quer um kit? Eu tenho quatro. Tenho cinco. Ih, vai se aparecer. Ah, aí, ó. Agora tu vai ter seis. Eu não peguei. Então... Então... Vamos usar o lançador. Pera aí, eu tô catando item aqui ainda. Minha mochila tem bastante espaço. SMG é bom pra mim? Ah, não. Não. Ah. Agora... Ó, a coroa eu não tenho mais. Pega... Vamos ali no lançador comigo. Onde é que tá? Ah, tá. Tá cheio. Pera aí, que pra mim tem que ser devagarinho. Bota ela na mão. Pode mais rápido. Ah, agora eu já tô ali. Vai. Usei. Pera aí. Não chega mais perto. Aí, agora passou. Usar. E... E na peçanha. Foi. Tomara que eu não dê aquela bugada do... Pra eu tomar dano de queda de novo. Não tem ninguém aí, né? Não. Esse tipo dessa eu já chum... Eu só não tenho mira. Eu também não tenho. Ah... Ah... Acho que não veio ninguém pra cá também? Tem. Tem a minha cara pra cá. Teve? Só a área do barril. Ah, malandro. Tem um kit médico ali dentro. Eu já vou pegar mais um. E eu acho que eu vi um cogumelo por aí também. Opa! Eu tô de mira X2 agora. Ah, agora vai. Eu também preciso de uma... Preciso de uma mira X bacon. Pra poder dar uns tirinhos bacana. Tá, agora eu consegui aumentar a capacidade da minha arma. Já tô com 42. Tem 18 tiras reservas. Eu preciso só de uma mira bacana. Porque essa mira normal aqui... Eu vou tomar um gordo de café, tá, pessoal? Essa mira normal aqui é meio complicada. Ô, Arthur. Tá longe? Tudo que tá longe. Tem um carro pra cá. Tem um carro aqui. Ai, meu Deus. Tô indo. Já vi. Tá do lado da cerquinha. Já vi. Ele foi lá pra trás daquela casa lá. Mas ele tá sozinho ou impressão mesmo? Tá sozinho. Ah, melhor. Opa, voou um aqui na minha frente. Deitei. Quase deitei. O cara sumiu. Ele tá indo pra cima de ti. Tem um... Sai, sai mira. Ah, eu me travei na mira. Já vi. Ah, me perdi todo agora, pessoal. Deitei um carro. Tá bom. Atrás de ti tem outro. Eu vi. Acho que esse que tu deitou é o que eu... Eu dei um tiro que sugou 136. Aí, ó. Vem aqui, vem aqui. Tá meado. Aí, aí, aí. Trancou tudo. Ah, matou. Não, eu matei. Abei. Boa. Ah, viu? Quem disse que não ia matar nenhuma, ó. Não preciso me ocupar com gás. Esse aqui dá conta. Certeza? Vem aqui, pai. Tem mira X2 aqui, ó. Onde? Aí, onde tu tá? Aqui, ó. Vou te dar aqui, ó. Aqui, ó. Mira X4, ó. Pega aí, ó. Pera aí. Aí, peguei. Pegar os coletes também? Aham. Tá, vamos vazar aqui que a gente tá tomando dano de graça. Vamos. Aqui não tem mais aquele bagulhete que joga a gente longe, né? Não, só usa pra trás aqui. Ah, tá. Se dá pra lançar pra trás. Ó, o tamanho, ó. Quem diria? Consegui ganhar uma. Tá. Pode chegar na safe, nem precisa usar aqui. A gente tem pistola de cura. Ah, que legal. Eu já recarreguei minha arma. Deixa eu até dar mais piada. Ver como é que lá tá. Ó, tá. Tá boa, ó. Tem um monte de equipamentinho dos bagulhete. A minha também, olha. Aham. Agora que eu tô aprendendo pra que serve esses bagulhos. Eu sempre pegava e os bagulhos ia lá. Os upgrade. Vem pra cá. Pra onde? Ah, tá. Não achou nem o cogumelo por aí? Não. Tá, já chegamos da safe. Nossa, a gente tá longe da próxima safe. Agora eu chego de correr, porque a próxima dá bastante dano. Aqui tem o radar, ó. A gente pode ver pra onde. Vem pra cá, pai. Peraí, deixa eu usar o radar. Eu já saí da zona. Nossa, a próxima. Boa, a próxima zona é bem perto da onde a gente vai cair. Quer dizer, onde vai cair não. Pra onde é a próxima zona que a gente está indo. Peraí que eu tô tão trancado nesse meio desses fios aqui. Vai. Ah, eu tô com 70 de vida. Vem pra cá, vem pra cá. Aí. Fica parado, fica parado. Nossa, é rápida essa raminha, hein? Só umas peteleco ali, os caras já recuperaram toda a nossa vida. Eu só gastei 7 tiros. Tu tem 1 kill também? Tem. Eu tenho 1 também. Eu matei o do dele. Eu matou o do dele. É, eu sei que aquele primeiro que... Acho que ele deu um pulo naquele saltador lá. Eu tirei... Teve um tiro que deu 136. Isso que a minha ameira tava uma imundícia. Que que é isso? Ó o carrinho. Cadê tu? Tá lá embaixo? Peraí que eu tô aqui em cima do morro. Nossa, o bagulho... Ai, que susto. Peraí, peraí. Peraí que eu não sei qual é o botão que entra. Eu tenho que ser no mouse aqui. Desculpa o nariz, tá, pessoal? Depois eu tenho que descobrir qual é o botão que sai. Vou ficar no mouse aqui pra garantir. Ah, e tem um cogumelo ali, ó. Beleza, vamos entrar de novo. O Arthur dirige. Eu fico assim só na mãe. A pra ti aparece o verdinho no mapa lá da próxima safe? Não, só pra ti. É só ir... Passa da factory, só já tamo no coisa. Tem mais um cogumelo ali, se quiser. Pra mim tá bom, assim por enquanto. Tá, até agora ninguém. Tamo entre os doze. Tu vai andar de carro aqui dentro? Perigo. Tá, beleza. Vou ali em cima ver se aparece alguma coisa pra mim. Às vezes no segundo andar o pessoal não vai muito. Tamo entre os onze. Até... Olha, pessoal. Já consegui até um abate, quem diria. Tá o... O tonel, aquele ali, tá... O barril, sabe como é que é o nome daquilo ali. Tá inteiro ainda. Agora a minha... Ah, agora eu tenho... Nossa, eu tenho dez kit médicos. Eu tenho três. Quer alguns? Não. Minha mochila tá cem por cento. A minha tá oitenta e seis. Ó, agora aqui pra gente chegar na... Na safe é só ir reto pra cá, ó. Marca onde é que é o meio da safe. Pera aí. Deixa eu ir pro mapa. Opa. O meio da safe é bem aqui, ó. Bem na costa. Costa litorânea. Tamo entre os nove, tá bom? Tem alguém ímpar. Alguém tá sem o seu próprio duo. Tem um caixote aqui. Como é que é o nome? O Luch? Será que sobrou alguma coisa nesse troço aqui? Não, esse aí é o do mapa do tesouro. Ah, é do tesouro. Tá. Alguém foi tesourado, então. Alguém achou o Kiko. Tamo entre os oito. Bom, o resultado já tá melhor do que eu esperava. Qualquer coisa nós somos a quarta dupla. Ó, a gente tá bem dentro da zona. Só não vejo ninguém ainda. Será que tem um pessoal dentro daquela casa? É bom, a gente dá uma espiação. Tu tá com arma de perto? Tu é melhor de perto do que eu. Eu tô com arma de perto de longe. Tá, eu tenho arma de perto de longe, mas eu sou melhor de longe. Então eu nem conto aquelas armas lá. Ninguém aparece nas janelas. Ninguém na praia também. Ó, o drone tá vindo aí. Quando o segundo vai dividir em dez segundos. Eu vou aqui de brando atrás da água. A Cícera matou alguém aí. Parabéns, Cícera. Estamos entre os sete. Tô só controlando aqui os movimentos da casinha ali. Vê se vai aparecer. Tem mais alguma outra casa pra cá ou só aquela? Só essas duas e a escola. Escola? É. Aquela ali, ó. Aquela casa grandona. Ah, tá. Lá atrás, né? Pena que não dá pra construir, né? Eu achei que era um cara lá, mas era a árvore atrás da janela. Tá, a gente tá entre os sete. Não vejo ninguém ainda. Não chegou a bater o olho em ninguém ainda, Guri? Mas pode vir pelo outro lado também. Vamos cuidar. Eu morro aí, eu sei. Estou bem, bem no meio mesmo. Vou até me ecocar. Mas eu sei que já tá vindo. A próxima save que eu não sei. A próxima é bem na nossa frente. Olha lá o cara lá. Já vi, já vi. O cara tá atrás da árvore, tem dois lá. Eu uniei o cara. Vou botar o gel. É que eu sei. Vem pra cá. Peraí, eu tô indo pelas árvores. Tem outro do ali. Ai, meu Deus. Aham, tá vindo lá também. Já vi. Meus tiros parecem tão dançando. Eu miro no cara e... Mas não vai bem certo. Ah, tem alguém atrás de mim. Traz? Aham. Acho que lá na casa. Cuidado que tá por aí. Eu vi pelo menos o dano tava vindo por ali. Ali, agora tem outro ali. Tem um duo inteiro. Tem um duo junto. Um duo inteiro. Um duo inteiro. São dois duplos. Eu ia falar... Era pra sair um squad inteiro. Matei um. Eu matei um cara. Tá, tem um cara atrás da árvore aqui, ó. Deitei um. Finalizo. Tem um cara no lado. Um cara no lado. Tem... Aham, eu tô vendo ali, ó. Lá atrás da árvore tem um cara. Eu não tô vendo... É da cobra. O que é isso? É ficar atrás de uma coisa que o cara não consegue te dar tira. Tá, peraí. Ali, achei. Ah, eu dei dano num cara e tomei dano de dois caras ao mesmo tempo. Atrás de mim tem um cara, ó. Ali no outdoor. Ah, morri. Agora é contigo, Arthur. Boa sorte. É tu e mais dois. E não é um duo. É cada um por si. Foi tu que botou o gelo? Aham. Ali atrás de ti. Bem aí, bem na tua frente. Boa, Goli. Tu e mais um. Atrás de ti, atrás de ti. Eu vi. É lá, ó. Se tu conseguir apoiar, Goli. Vamos lá. Boa sorte. Te recupera. Cuidado, aí tá... Tá bem virando tua câmera aí. Tá lá na tua frente. Por que tá dançando aí? Tá na tua frente. Agora tá atrás de ti. Ali, ó. Lá no timer, ó. Tá vendo? Eu vi, eu vi. Vai lá, que tá fora da zona. E ele tá dançando. Vai lá, vai lá. Tá com essa coisa. Aí, Goli. Parabéns. Booyal, pessoal. Parabéns pro Arthur. Parabéns, Goli. Tá bom. Conseguimos. O Arthur foi aí, ó. A hora do show. Espero que vocês tenham gostado da nossa jogatina básica de Free Fire. O Arthur dominou aqui. Eu até matei um, daí tem outro. Olha aí quem diria. Não esqueça, se vocês quiserem mais gameplays dessa, se inscreve no canal, deixa o likezinho. É muito importante, né, Goli? É. Dá aquela força aí. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho